Muito bem, meus queridos amigos, você acabou de acompanhar os nossos três atletas fazendo o teste do BIP. Vamos analisar os dados deles, bem interessante aqui, utilizando a tabela de Lega. Todos eles têm mais de 18 anos de idade. O Daniel, no dia que ele fez o teste, tinha 21 anos de idade. E o Matheus e o Gustavo, no dia do teste, ambos tinham 23 anos de idade. Nesse sentido, entram nessa faixa aqui, maior de 18 anos. Observe o seguinte, o Daniel, ele completou o estágio 9. Ele completou o estágio 9. Assim que ele completou o estágio 9, ele parou o teste. Ele interrompeu. Então, ele já tinha experiência do teste. Você viu ali que eles já tinham experiência. Foi nítido, principalmente que logo no começo do teste, eles já acertaram o ritmo. Eu falei para você que isso é comum de acontecer as duas, três primeiras voltas para arrumar o teste, para arrumar o ritmo do teste. Quanto mais experientes, mais rápido é esse ajuste. Só que também, como eles são experientes no treinamento de corrida, é natural que essa velocidade de 8,5 seja uma velocidade baixa para eles. Então, é claro que eles vão acelerar no começo. É natural chegar antes, né? Mas isso, você como avaliador, conduz muito bem. Repare que, apesar de ter tido algumas falhas logo no início, é óbvio que eu não vou dar falha para eles por estarem arrumando o ritmo, porque o teste acabou de começar. Outra coisa interessante do Daniel é que ele não teve nenhum aviso. À medida que ele completou o estágio 9, ele já interrompeu. É aquela questão do desistir. Ele já desistiu. Não quis mais. Não vou nem tentar mais, porque eu não quero mais. Tudo bem. Encerrou o teste. Você viu que ele fez a caminhada. E pronto. Aqui, de acordo com os cálculos do VO2, ele tem um VO2 de 47,6 ml kg por minuto. VO2 relativo. Já o Gustavo, aconteceu algo bem interessante que eu tinha explicado para você durante a aula, antes de mostrar o vídeo prático. E foi o seguinte. Faltou uma volta para o Gustavo completar o estágio 10. Apenas uma volta. Eu, inclusive, falei isso para ele quando ele terminou o teste. Eu tive a autonomia de dizer o seguinte. Não. O VO2 dele é 50,6. Por quê? Faltou uma volta. Eu não vou considerar o estágio anterior. Eu vou considerar aquele estágio que ele estava. Por uma volta, ele não encaixou no estágio 10 completo. Mas, para fim de registro, você observou que foram 93 voltas. E não 94. Por quê? Porque 94 é a quantidade de voltas do estágio 10. Eu já vou mostrar uma tabelinha para você no Excel. Agora, o Matheus foi um pouquinho diferente. Ele cumpriu o estágio 11, começou o estágio 12, mas ele parou na quarta volta. Então, ele parou ali em torno de 30% de complemento do estágio. Aí, tem que considerar o estágio anterior, porque faltava muito para ele completar. Repito, já vou mostrar para você uma planilha e vai ficar show de bola para você entender isso. Vamos classificar o VO2 deles? Olha que interessante. O Daniel e o Gustavo, ambos tiveram um VO2 que se encaixa aqui. É importante lembrar você que todos eles têm entre 20 e 29 anos. Já falei a idade deles. De acordo com a classificação do VO2, o Daniel, que teve um VO2 de 47,6 e o Gustavo de 50,6, ambos estão aqui. Boa. Então, uma boa aptidão cardiorrespiratória. Já o Matheus, ele teve um consumo de oxigênio estimado, pelo cálculo do teste, de 53,6. Então, ele entra aqui no Excelente. Independentemente se um está em boa ou excelente, é válido dizer que, para a idade deles, eles estão acima do regular, o que é muito bom, principalmente porque eles trabalham com treinamento de corrida, são atletas, são corredores. Isso, com certeza, vai resultar em boas performances durante as suas competições, vão ter bons treinos e assim sucessivamente. Fechou? Agora, eu vou para o Microsoft Excel mostrar uma tabela legal. Beleza? Vamos lá. Muito bem, galerinha. Olha só. Aqui, a tabela que eu falei para vocês. Muito legal essa tabelinha, porque já está pronta para você, principalmente para o registro das distâncias. Você precisa apenas completar ela com o que você quiser. Assim, o nome da pessoa, você vai colocar aqui, a idade da pessoa, a frequência cardíaca inicial, o final, caso você esteja trabalhando com o monitoramento da frequência cardíaca, a altura, peso, enfim, qualquer tipo de informação que você julgue importante, você pode colocar aqui, ou outras até você pode adicionar. Eu fiz uma colinha do cálculo do VO2, mas você pode utilizar simplesmente a tabela do Lager, já está prontinho o VO2 e colocar aqui quando terminar. Eu fiz aqui o seguinte, uma marcação do teste de cada um dos três corredores. O Daniel, ele fechou aqui, ele completou 11 voltas, ele fez até esse estágio, estágio 9, completo. O que totalizou para ele 83 voltas. Então, você pode, contando as voltas também, eu já coloquei a distância embaixo, que é a distância percorrida no teste. Beleza? O Gustavo, olha aqui, olha o insight. O Gustavo terminou faltando uma volta para completar esse estágio. Ele terminou com 1.860 metros, em velocidade de 13 km por hora, e por uma volta, a gente tentou motivá-lo. O Daniel, inclusive, falou no teste, vamos, 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 e infelizmente ele não conseguiu, mas deu o seu máximo, interrompeu o teste com tranquilidade, bem cansado, é claro, mas com segurança. Só que eu, Moacir, que estava cuidando do teste, decidi, eu vou fazer o consumo de oxigênio como se ele tivesse completado o estágio 10. Já o Matheus, ele completou 4 voltas de 12 voltas. Então, ele cumpriu 1 terço aí do estágio 12. Não tem como eu adotar um consumo de oxigênio para esse estágio. Então, aí sim, no caso do Matheus, eu vou considerar como se ele tivesse completado o estágio 11, para fins de cálculo de consumo de oxigênio. Mas para a distância percorrida, você observou que foram 2.200 metros, um total de 110 voltas. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que isso é importante? Além de você não correr o risco de, por causa de uma volta, ter que fazer com que o aluno seja registrado com este consumo de oxigênio, também tem uma outra coisa importante. Vamos supor, o Matheus vai repetir o teste. Só que no reteste, depois de, por exemplo, 2 meses, quando ele passou por uma periodização, tudo bonitinho, ele fez o teste, mas parou o teste aqui, no estágio 12, só que na volta 8. Ok? Vamos imaginar dessa forma. Em termos de consumo de oxigênio, vai continuar sendo estágio 11, porque o estágio que ele completou foi esse aqui. Ele não completou o estágio 12, só porque ele teve um aumento de 80 metros. Ele conseguiu completar 4 voltas a mais do que no primeiro teste, ou do que no teste anterior, hipoteticamente falando. Por isso é importante você fazer o registro da distância e do número de voltas, porque pode acontecer uma situação como essa. Agora, vamos imaginar o seguinte, utilizando o exemplo do Matheus ainda. E no reteste, depois de um tempo, você fez uma nova avaliação, ele parou aqui, na volta número 11 do estágio 12. Seguindo as mesmas recomendações que eu acabei de falar para você, registra o consumo de oxigênio como se ele tivesse completado o estágio 12. Pronto, fechou. Mas a quantidade de voltas vai ser as voltas anteriores mais 7. Então, se ele fez 110, você vai registrar 121 voltas, vai registrar 2.340 metros, estágio 12 incompleto, estágio 11 completo. Mas por causa de uma volta, você pode fazer com que esse consumo de oxigênio no seu registro seja um pouquinho mais. Mas, pressupondo que no outro teste, ele tenha a capacidade de cumprir o estágio 12 de fato. Por isso é muito importante você sempre anotar as suas avaliações e as suas reavaliações. O que você se propor a avaliar, é necessário reavaliar. Você reparou que nós não fizemos registro de frequência cardíaca nem de Borg, porque nós queríamos mostrar a condução para registro do consumo de oxigênio, distância e o número de voltas. Caso nós fizermos esse teste novamente, a gente vai fazer esse teste novamente daqui a um tempo, refazer esse teste. Posso pegar a frequência cardíaca dessa vez, ou a escala de Borg? Posso, só que eu não vou ter como comparar com esse teste aqui, porque eu não fiz nada aqui. Agora, posso comparar consumo de oxigênio, número de voltas e também distância percorrida? Sim, porque essas informações nós registramos nesse teste. Ok? Essa tabela eu vou deixar para você no material anexo, para você utilizar à vontade. Inclusive, ela está pronta para imprimir. Se você colocar aqui na impressão, ela já vai sair prontinha na folha A4, para você simplesmente imprimir e aí você coloca uma prancheta e vai para a prática. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido bastante, tanto a teoria quanto a prática do teste do BIP. Agradeço muito a sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.